Sábado, é dia de futebol guerreiro na tela da Bandi. Coruripe e Jace Obar se enfrentam na quinta rodada do Campeonato Alagoane de Smiley Saúde 2021. As duas equipes venceram na última rodada e querem somar mais três pontos para alcançar o G4. É nesse sábado a partir das 17 horas, aqui na tela da Bandi.